Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas vou sem se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E cê vai querer, eu beijo na boca O nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E cê vai querer, eu beijo na boca O nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas vou sem se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E cê vai querer, eu beijo na boca O nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E cê vai querer, eu beijo na boca O nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Fala pra mim